Pau no meu... Tá gravando, caralho! Olha essa zoeira aí! Pau no meu cu! Tá achando ruim, foda-se! Vem aqui, vai! Tá achando ruim, foda-me! Vamos aí então, Transformers! O corpo do noite então O tio do cara ainda Se transformou na escuridão E uma mulher então Para sua barba e E o seu bigode Agora ele é firmado Com ele nunca é morte Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.